Fala galera, belezinha? Sou o professor Vitor Rizovas e estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se você não se inscreveu no canal, aproveita. Se inscreve agora para ficar por dentro das próximas aulas, beleza? E não se esquece de se mobilizar, não se esquece de chamar uma turma de amigos aí e me pedir para gravar uma aula especial para você, beleza? Estou esperando. O assunto de hoje é absolutismo. Muito importante para entender como que os reis, aqueles caras que a gente vê no cinema, sabe? Como que esses sujeitos foram capazes de construir uma situação em que eles fossem portadores de um poder absoluto, representantes de um Estado com um poder absoluto sobre os seus súditos. Sobre aqueles que, nobres ou não, se submetem ao seu Estado. Aliás, vamos lembrar o seguinte. As monarquias nacionais estão se formando... Veja essa linha do tempo. Elas estão se formando num processo, não é mesmo? Os países vão se formar em processos mais ou menos duradouros. Então, em alguns casos, é difícil a gente pontuar exatamente em que ano surgiu um país. Mas em outros é mais fácil. Por exemplo, Portugal. Em 1385, temos Portugal. Em 1492, com a conquista de Granada, é a consolidação da Espanha, muito mais parecida com essa Espanha que a gente conhece hoje. A França, em algum momento lá do século XVI, a partir de Luís XIII. E a Inglaterra, também no século XVI, a partir de Henrique VIII, terão um sistema de governo absolutista. Um Estado, melhor, um Estado absolutista. Cada país tem um processo diferente, que em certos momentos se aproxima ou se distancia desse absolutismo. Mas a gente pode pensar, de uma forma geral, que entre o século XV e o século XVIII, as monarquias europeias tiveram como característica comum o Estado absolutista, o poder absoluto do Estado sobre os seus súbditos. Vamos lembrar que os interesses do Estado moderno, ou seja, os interesses desse Estado que nasce na Idade Moderna, estão muito ligados ao comércio. Os envolvimentos do comércio, das cidades e da burguesia levaram ao fortalecimento do poder do rei, que, de certa forma, apoiava os negócios da burguesia que sustentavam esse Estado moderno. O reino formado garantia uma maior fluidez, quer dizer, uma maior facilidade para o comércio, por exemplo, com uma língua padrão, com um sistema padronizado de medidas, medida de peso, medida de comprimento, de volume, e também com uma única moeda. Além disso, quanto menos fronteiras, menos impostos para a alfândega. Claro, temos a formação de um maior mercado consumidor, de um maior mercado fornecedor de matéria-prima, então seria mais fácil fazer comércio com apenas um sistema político. Com isso, a centralização do poder está muito ligada ao comércio, ao fortalecimento da burguesia. O processo de centralização tem várias etapas, em ritmos diferentes em cada país. Mas foi preciso, primeiro, o reconhecimento do poder do rei. Que o rei montasse o seu exército nacional, para que as pessoas legitimassem o seu poder, para que aí sim ele possa arrecadar impostos nacionais, e, enfim, conseguir chamar aquilo ali de um país onde todo mundo o obedece. Então, temos um longo caminho até o poder absoluto. Agora, imagine você, o que seria preciso para que alguém te convencesse de que uma pessoa é tão superior a você, mas tão superior a você, que você será súdito dela. Ou seja, que você vai ser submisso, vai acatar todas as ordens, vai admirar, e, sobretudo, vai estar genuinamente convencido. Difícil, não é? Primeiro, é preciso lembrar que se você tivesse nascido na França, de Luiz XIV, por exemplo, você não teria a cabeça que você tem, você não seria a pessoa que você é hoje. Não é incrível? Você teria outros valores, um outro lazer, uma outra forma de pensar. Para começar, tira da sua vida tudo o que você aprendeu com cinema, televisão, internet, com o jeito da escola que você conhece. Só isso já te transformaria demais, não é mesmo? Além disso, as descobertas científicas, né, e a maneira de produzir conhecimento são outras, lá no século XVI até o século XVIII. Por isso as pessoas têm crenças diferentes das nossas. Então, não duvide da crença, nem ache que os caras da Idade Moderna eram burros ou ingênuos por acreditarem no poder total do Estado. Pense que eles eram diferentes, com outros valores, outras ideias e, portanto, outras convicções. Beleza? Que ideias são essas? Que forma de pensar é essa? Olha, para além de tudo que a Igreja dizia sobre a hierarquia dos nobres e dos reis, sobre os servos, temos ainda alguns pensadores que se dedicaram a justificar o poder absoluto dos reis. Chamamos esses pensadores, ou esses filósofos, de teóricos absolutistas. Quer dizer, esses autores que se dedicavam a justificar e legitimar o poder absoluto do Estado. Alguns deles são Thomas Hobbes, Jean Baudin, Jacques Bossuet e Thomas Moros. Um outro pensador também foi Nicolau Maquiavel, que escreveu uma espécie de manual do político, ou um livro em que ele, Maquiavel, procure estabelecer estratégias para que o governante exerça o poder garantindo a estabilidade do seu governo. Agora vamos ver a contribuição de Thomas Hobbes para convencer as pessoas de que o rei e o Estado devem ter poder ilimitado. Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679. Seu livro mais importante para nós é o Leviatã. Nesse livro, Hobbes aponta que para que uma sociedade exista de forma pacífica e duradoura, é importante que exista um soberano, um soberano, ou seja, um governante, que esteja observando a sociedade e agindo sobre ela de forma a regular as relações entre os seus membros. Se acaso a harmonia seja rompida, cabe ao Estado, cabe a ele, soberano, agir em nome do Estado, ou seja, agir em nome de todos para garantir essa harmonia. O que isso quer dizer? Basicamente quer dizer o seguinte, Hobbes considerava que se o homem não é posto sob vigilância e controle, esse homem fará de tudo o que puder para alcançar os seus objetivos, ainda que isso signifique prejudicar alguém. Nossa, como assim? Ah, tipo assim, sabe aquele cara, né? Sabe aquele cara que fura a fila na cantina se ninguém estiver olhando? Tipo ele. Ou seja, é preciso que alguém esteja olhando e sobretudo seja capaz de usar a força, se necessário, para evitar a falta de harmonia na fila. Entendeu? Agora, esse cara que fura a fila é boa gente? Pode até ser. Mas o Hobbes o usaria de exemplo para dizer o seguinte, o homem em estado de natureza é mau, porque faz qualquer coisa para se dar bem. Ou seja, se ninguém estiver fiscalizando e punindo e olhando as regras, observando as regras, o homem faz o que quiser para conseguir seus objetivos. Assim, para Hobbes, apenas o Estado deve poder usar a força e ditar as regras. e, portanto, o rei, o único homem capaz de controlar o Estado legitimamente, deve ter poder total sobre o Estado e sobre seus súditos para manter a ordem, livrando a sociedade do caos, da bagunça. Por isso, muitos usam a frase o homem é lobo do homem, lembra? O homem é lobo do homem, ou seja, um atrapalha o outro. Um atrapalha o outro e assim a sociedade se descontrola, vira o caos. Dois outros sujeitos, Jean Baudin e Jacques Bossuet, são autores franceses que, de forma geral, defendem que o poder do rei representa o poder de Deus na Terra. Isso significa que Deus escolheu uma família pela qual descendem as tradições e a vontade divina que tornam o rei representante de Deus na Terra. Assim, o rei deve ser obedecido como o próprio Deus. Maquiavel e Thomas More ou Thomas Morus pensam de outra forma. Para eles, a política é uma relação entre homens e deve ser pensada assim de forma humanista. As obras desses autores contam com contribuições da antiguidade para pensar a questão política da Idade Moderna. Então, eles vão visitar a antiguidade, os autores gregos, romanos, e vão pensar a política muito a partir daí. Ambos, no entanto, afirmam que o indivíduo deve ser submisso ao Estado. Mas isso vamos tratar numa outra aula. Nicolau Maquiavel e Thomas Morus. Por agora, curte essa aula, me faz uma pergunta, comenta alguma coisa sobre o vídeo, vai lá, se mobiliza. Mas antes de ir, vamos resolver esse exercício aqui, olha só. Em relação à formação dos Estados Nacionais modernos, é correto afirmar o absolutismo e o poder centralizado no monarca foram as bases iniciais para a formação do Estado Nacional Moderno. Os Estados se formam sob as bases democráticas e não sob as absolutistas. O poder descentralizado foi uma das marcas da instituição do Estado Nacional Moderno. Alternativa D, a forte mobilidade social fez com que os burgueses produzissem a instituição do Estado Nacional Moderno. ou os burgueses controlavam o exército e cobravam impostos do povo para as cortes. Claro que ficamos com a alternativa A, o absolutismo e o poder centralizado no monarca foram as bases iniciais para a formação do Estado Nacional Moderno. Quer dizer, a gente vai formar um Estado Moderno a partir do poder absoluto do rei, atribuindo o poder absoluto para o rei. Tá certo? Galera, espero que você tenha entendido, se não entendeu alguma coisa, pergunta aqui embaixo, vamos conversar, se movilhe. Até a próxima. Obrigado.